Roblox aumenta o preço do Robux aqui no Brasil? Oh my God! Novas informações sobre o próximo evento do Roblox? E Roblox está dando o avatar de graça para alguns jogadores, entre outras notícias. Então desde já peço para vocês deixarem o like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Antes eu queria começar com um complemento de uma notícia que saiu essa semana. Se vocês acompanham o nosso canal, vocês devem ter visto que o Roblox lançou para algumas pessoas a função de reajustar os itens do avatar. Por enquanto essa função está limitada, sendo que você só pode ajustar os itens de chapéu e os itens de rosto. Mas segundo vazamentos, em breve essa função deve se estender para os demais itens. De acordo com o Blox News, em breve, além de acessórios de cabeça e rosto, você poderá ajustar o tamanho e posição de qualquer tipo de acessório de avatar. Por meio da nova função em testes. Então sim, essa nova função que chegou para pouquíssimas pessoas. E quando eu falo pouquíssimas, é pouquíssimas mesmo. Porque eu tenho oito contas e nenhuma delas recebeu a função. Por enquanto você só consegue ajustar os itens que ficam na cabeça. Mas a intenção é que isso se estenda para os demais itens. Essa atualização vai ser muito boa, especialmente para os itens de ombro. Porque várias vezes nós compramos itens de ombro, principalmente pets, e eles ficam meio deslocados no seu avatar. Ou fica muito longe, ou fica muito perto, bugado no pescoço. É verdade. E não parece que faz tanto tempo. Mas agora em outubro, já vai fazer um ano que o Roblox chegou ao Playstation. E parece que para comemorar, o Roblox está dando um avatar exclusivo para os jogadores dessa plataforma. Roblox liberou um novo item grátis exclusivo para assinantes da Playstation Plus. O pacote Ornitomeca Turbinado. Não sabemos até quando esse item estará disponível. Então sim, se você joga no Playstation e você tem a assinatura da Plus, que é aquela que te dá alguns jogos de graça. Que permite você jogar online. Entra lá e resgata esse avatar, que está totalmente de graça. O avatar é bem bonito e você pode usar as partes dele separadas. Bem legal, o Roblox está disponibilizando esse item para os assinantes da Plus. Mas poderia ser também distribuído para quem também não assina. Porque afinal, se você está pagando, acaba não sendo mais de graça. Muito complicado. Se vocês acompanham esse canal de notícia, vocês devem saber que o Roblox já foi processado várias vezes. Ele já foi processado pelos pais, pelos filhos gastarem dinheiro no jogo. Sim, os pais processaram o Roblox simplesmente porque os filhos compraram Robux. Eles já foram processados por alegação de trabalho infantil, já que grande parte dos mapas e os itens são feitos por menores de idade. E ele já foi processado até pelos próprios investidores. Eles alegam que o Roblox escondeu e mascarou alguns números. E agora está chegando no colo do Roblox mais um novo processo. Um compositor está processando Alex Neutron, criador do jogo Mip City, e o Roblox Corporation por uso indevido, sem autorização, de uma de suas músicas no jogo. Que inclusive foi removida em 2022. A Roblox está no processo, pois de acordo com ele, a moderação aprovou o áudio. Sim, um compositor de uma música está processando o criador do mapa Mip City junto com a Roblox, por causa de uma música que você podia tocar no piano. A música foi composta por ele e estava disponível no jogo. Segundo ele, ele está processando o Roblox junto com o criador do mapa, justamente porque o Roblox liberou que esse áudio estivesse dentro do jogo. Mas normalmente a gente sabe que eles processam o Roblox junto justamente porque é uma empresa maior. E ir lá que realmente vai dar um dinheiro no processo. Diferente do criador do mapa, que é um mapa hoje não tão relevante e não daria tanto dinheiro. E lembrando que o Roblox também já foi processado por gravadoras de artistas famosos por uso indevido de músicas. Foi um processo milionário. E é exatamente por isso que hoje em dia nós não temos mais músicas famosas na Roblox. Com certeza esse cara deve ganhar o processo, ou pelo menos a Roblox deve entrar num acordo com ele. Já que realmente a música dele foi usada indevidamente. E se vocês assistiram o nosso vídeo do resumão da RDC, vocês devem ter visto que o próximo evento do Roblox vai ser um evento de Halloween. E bem, tivemos novos vazamentos com o mapa desse evento e também com a possível data dele. Foi encontrado por Edit News o possível mapa do novo evento que está chegando no próximo mês. Sendo especulado pelo RBX Events a lançar no dia 24 de outubro e terminar no dia 1º de novembro. Então sim, já encontraram um possível novo mapa do evento. E pelo que parece o evento deve começar no dia 24 de outubro e terminar no dia 1º de novembro. Ou seja, o evento terá apenas uma semana. Aparentemente o mapa está sendo feito pelo Roblox Presents, que foi o responsável pelos mapas dos eventos anteriores. E inclusive temos também o possível primeiro item desse evento. O usuário Gael Pounds, dentro do servidor do Discord da Holy Mons, descobriu que o nome do bundle do evento de Halloween pode ser Lord of the Hound. Juntamente com o indícios para ser o primeiro bundle limited. Sem contar revelando o possível nome do evento, The Hound. Vocês que têm acompanhado todos os eventos desse ano, viu que o Roblox sempre lançou um avatar vinculado a esse evento. Lembrando que esses avatares são pagos. E aparentemente teremos o primeiro avatar limited do Roblox. Lembrando que o Roblox já tem prometido isso faz tempo. Inclusive com o possível nome do evento, The Hound, a Assombração. Esse evento promete. Muitas pessoas devem estar aguardando ansiosamente. Deixa aí nos comentários se você está ansioso para o evento de Halloween. É claro. E infelizmente chegou a notícia que ninguém queria dar. Já começou com o Roblox fazendo os testes do servidor brasileiro semana passada. E do nada desligando sem avisar ninguém. E agora o Roblox ele simplesmente sobe o preço do Robux no Brasil e também não avisa antes. O que estava ruim piorou. O Roblox aumentou os preços do Robux no Brasil. Provavelmente para ajustá-los quanto o aumento do dólar em relação ao real. Um pacote de 400 Robux, por exemplo, que custava R$ 27,90, agora custa R$ 29,90. Sim, meus amigos. E infelizmente essa notícia é verdade. O Roblox ele aumentou o preço do Robux aqui no Brasil. Lembrando que o real ele desvalorizou muito nos últimos anos em relação ao dólar. E fazia um bom tempo que o Roblox não fazia esse ajuste. E ele simplesmente reajustou agora e alguns aumentos foram acima de 20%. Como vocês podem ver aqui, os pacotes mais baratos como 40 e 80 Robux tiveram um aumento de 20%. Já os pacotes com valores maiores tiveram um aumento de uma média de 7% a 5%. Esse ajuste não afetou só os compradores normais, mas também aqueles que tem assinatura da conta premium. Lembrando que quem assina a conta premium recebe 10% a mais de Robux. Realmente não tá fácil ser jogador de Roblox no Brasil. Lembrando, se você for assinar a conta premium ou comprar Robux, use o nosso código JOGA CASAL. Você não paga nada mais por isso e nos ajuda. Ok. E antes de terminar o vídeo, pessoal, eu queria convidar vocês pra assistir um shorts que a gente lançou ontem. Foi um trecho de uma entrevista que a gente fez participando de um programa do Roblox chamado Holofotes. Lá a gente entrevistou um criador de mapa do Roblox, onde ele conta um pouco sua história. Eu vou deixar o link pra esses shorts aqui no comentário fixado. Vão lá dar uma assistida e um apoio pra gente. Certamente que sim. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se estiver assistindo e não for inscrito ainda, já se inscreve agora. Falta menos de mil inscritos pra gente chegar nos 410 mil. Então já se inscreve e ajuda a gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho